Liga lá em casa, fala que ele eu não vou voltar Fala que eu vou te levar, que é muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa, o teu mais colocou numa vestida Fala que eu fiquei sem gasolina, que é muito tarde meu carro quebrou Tá pra lembrar, tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Tão tristões, carros de sem parar Lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar É um caldeira a cantar O vaqueiro vai ser o ingerimento seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que bem, nem ouro a boca Dizer que não tem mais de ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Liga, está por aí É uma espécie de um piso De uma maneira de querer Secretária que trabalha o dia inteiro com amigos Estou ocorrendo um grande perigo Pra ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Não tenho medo, sou confundido Por um assédio sexual Então, eu vou mais te ensinando Siga, então A partir de que eu vou embora O que você gostou E se eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho